Música Ai gente, que dia feliz! Coloquei esse vestidinho de malha justinho Mas coloquei ele antes de almoçar Aí eu tava magra Aí agora parece que eu tenho uma boia de braço E daí o que que acontece foi o seguinte Que a pança imensa que de repente se criou aqui nesse corpo Fez com que o vestido subisse E ficasse super curto um abajur de xereca Eu não sei se com vocês é assim Mas a gente sempre acorda magra, né? E daí, passa um segundo, já tá sentapendo de comida Pronto, fodeu O que? A minha pulseira Pulseira, besteireza Pulseira Nossa, churada Deixa eu ver a... Então dá aqui que a tia segura Dá aqui Esse saco é da Lolo, tá? A gente não vai roubar Aí, ó, pronto Oferece pra ela Oferece Você quer, Lolo? Lolo? Você quer? Não Por quê? Eu não gosto aqui Essa menina Tô com muito medo de respirar, gente Porque a tefra acabou de peirar aqui Eu tô sem respirar Faz um minuto já Desculpa Gente, olha só Estamos aqui unidas Tudo bom? Linda Vai dizer que o Deixa Eu Te Contar Está acabando Então você que é de São Paulo Você que é do interior de São Paulo Você que é de qualquer lugar desse mundo Venha ver a gente aqui em São Paulo Porque a gente... Eu quero gravar outro? Agora fala, Linda Porque a gente não vai pro interior de São Paulo A gente já foi A gente já foi A gente já voltou Já estamos aqui de novo E a galera ainda tá achando que a gente vai Sendo aqui de novo Então, gente Vocês venham pro Gazeta Que a gente vai ficar aqui até o final de agosto Porque daí depois volta o turnê pelo Brasil, entendeu? A gente vai pra Florianópolis Curitiba, Brasília Recife Vai pra Fortaleza Vai pra Ponta Grossa E Brasília E Curitiba Falei tudo? Aham Então falei tudo Então pra esses lugares que a gente vai Então você venha pra São Paulo Gente, eu falei hoje mais cedo A agenda do Deixa eu te contar Deixa eu te contar Esqueci de Vitória No Espírito Santo Que a gente vai em outubro E se vocês olharem na minha fanpage Tem todas as datas Com todos os lugares certinhos Então deem uma olhada lá Tá bom? Gente, vocês conhecem bem essa luz Vocês conhecem bem essa parede Eu acabei de gravar vídeo Com o Vitor Hugo Sabe o que é que é mais triste da vida? Eu tô voltando a engordar, gente Vou ter que fazer uma dietinha Mas aí vocês falam Bruna, não Você não tá engordando Gente, olha só Eu já fui bem gorda Eu tenho que me cuidar Eu não me pesei ainda Eu devo ter engordado tipo Dois, três quilos Mas esses dois, três quilos Pra virar vinte É muito rápido Em mim Não tem coisa que me deixe mais Do mau humor Mau, 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 mau De dieta Odeio dieta Odeio dieta Odeio você dieta Dieta de odeio Onde go Eu aqui fazendo um snap De fazer dieta E olha o que está exatamente Na minha frente nesse momento Um bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Eu não vou Olha só Eu sou uma pessoa Que eu não posso fazer dieta radical Porque senão eu mato alguém Então eu só vou tentar comer um pouco menos Porque eu tô que nem uma imensa